Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. É com muita alegria que vim prestar minha homenagem e parabenizar Santa Maria da Boa Vista pelos seus 148 anos de emancipação política. Então, aos Boa Vistanos, eu me sinto Boa Vistano também, minha família mora aí no município, no Projeto Fulgêncio. Então, eu quero com alegria parabenizar, é claro, e movidos por esta alegria, dizer a todos os Boa Vistanos que a fé une, o amor une, a gratidão une, e todas as virtudes da vida humana movidas pelo Espírito Santo é de suma importância para que os munícipes de Santa Maria da Boa Vista continuem fervorosos, unidos, acolhedores como são, e movidos por esta mesma alegria, lembrando que Santa Maria da Boa Vista, nos seus 148 anos de emancipação política, tem de fato uma história belíssima, e essa história que deve perdurar por muitos e muitos anos, e nesta alegria eu quero dizer para vocês que continuem unidos, vamos continuar firmes e alegres, e assim vivermos como verdadeiros cidadãos, também cristãos e outras pessoas de outras denominações religiosas que habitam em Santa Maria da Boa Vista, que todos unam-se num só coração, numa só alma, numa só vontade, para que Santa Maria da Boa Vista, aconteça de fato o seu progresso, e assim que tenhamos neste município, nesta cidade, um coração cada vez mais aberto para acolher aqueles que chegam, e agradecer por aqueles que saem, mas nesta movimentação humana, que possam todos sentirem-se felizes, e com gosto, e mais gosto gostoso, de voltar a esta cidade de Santa Maria da Boa Vista, e serem bem acolhidos. Parabéns Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, pelos seus 148 anos de história, de vitórias, e de tantas virtudes que moveram e movem e moverão, de fato, esta bela cidade banhada pelo rio São Francisco, que São Francisco interceda por nós, que São Francisco interceda a Deus, por Santa Maria da Boa Vista, e que Nossa Senhora Imaculada Conceição, a padroeira desta cidade, rogue a Deus por cada munícipe. Muito obrigado! Viva Santa Maria da Boa Vista!